Bom dia, nessa videoaula nós vamos a conversar, a falar sobre integrais múltiplas, né? E em particular as integrais duplas, né? E triplas. Bom, veja que nós vamos introduzir a definição de integral múltipla, né? Desde um ponto de vista puramente matemático, certo? Nós vamos descobrir ao longo desta unidade as imensas aplicações que têm as internais múltiplas, né? Pois, devido a elas nós vamos poder calcular, por exemplo, áreas, quando temos internais duplas, né? Volumes, internais triplas, né? E também dependendo de... podemos calcular também as massas, centros de gravidade, né? Inclusive também podemos ter algumas aplicações na probabilidade. Só um minuto, alguém está entrando. Voltamos aqui, né? Então, vejam aqui, antes de abordar o próprio assunto, vamos lembrar algumas pequenas coisas da álgebra linear. Ou da geometria analítica, não sei qual delas, né? O RN para nós aqui, o RN aqui, ele vai representar um espaço euclidiano, né? Obviamente, de dimensão N. O RN, ou seja, vai ser o conjunto de todas as n-uplas ordenadas, né? N-uplas ordenadas, ou seja, eles dependem da ordem que aparecem, por exemplo. Aqui não pode trocar aqui a ordem das coordenadas, tá vendo? X1, X2, X3. Certo? Então, o RN, então, é um espaço euclidiano, N-dimensional, que consiste das n-uplas ordenadas, né? E algumas vezes chama-se de pontos ou vetores. E aqui, por exemplo, em RN, como eu vi, aqui, introduzimos a noção de distância. Certo? Distância, tamanho, né? Assim, por exemplo, para qualquer dois vetores, por exemplo, aqui tem o vetor X com as suas coordenadas aqui. E o vetor Y com as suas coordenadas aqui, então, a distância do ponto, ou do vetor X ao vetor Y, né? É definido como sendo que é raiz quadrada do que da suma dos quadrados, da diferença dos quadrados de suas respectivas componentes. Certo? Aqui eu não vou a introduzir nenhuma definição específica, né? Com correnta específica para calcular. Mas aqui está simplesmente, a ideia aqui, então, é dizer que o RN, para nós, é um espaço euclidiano. Certo? N-dimensional. E aqui também, nós também temos aqui, no mesmo RN, né? Dado dois vetores, XY, por exemplo, vamos dizer que esses vetores são ortogonais, e geralmente a notação que se usa é XY, né? Se o produto escalar ou o produto interno é nulo. Certo? Nesse caso, decimos que os dois vetores são ortogonais ou perpendiculares, né? Também decimos que o vetor X de RN, né? Chama-se unitário, se o comprimento dele, ou a norma, é igual a 1. Nós temos aqui com os vetores XY, né? Então, aqui, né? Chama-se ortonormais. Veja que nós introduzimos a definição de ortogonais e vetor unitário, né? Então, os vetores XY, nós chamamos de ortonormais, se quando o produto interno deles é igual a 0 e o comprimento desses vetores é igual a 1. Nesse caso, então, decimos que esses vetores são ortonormais, né? Por exemplo, né? Em RN, nós temos que os vetores unitários, dessa forma aqui, por exemplo, né? Como temos ele em dimensão, nós temos aqui, por exemplo, para o primeiro vetor, quando I é igual a 1. Para I é igual a 1, o vetor seria 1,000. Para I é igual a 2, E2 seria 0,100, ou seja, o 1 está na iésima coordenada do vetor, né? Na iésima coordenada, o 1 está na iésima coordenada do vetor. Certo, né? Assim, por exemplo, se temos esse conjunto de vetores, quantos vetores? N vetores, né? Porque o I percorre que é de 1 até N. Então, esses vetores que estão aqui, pela sua definição, eles vão formar uma base ortonormal, né? O que é uma base, pela álgebra linear? Uma base, né? É quando eles, um conjunto de vetores formam uma base, quando eles são linearmente independentes, e gera o espaço, nesse caso vai gerar o espaço RN dimensional. O que é que eles são linearmente independentes, vetores, né? Quando tem a combinação linear deles, é igual a 0, só se os coeficientes são iguais a 0. E o que é que eles geram? O gerador. Qualquer vetor que está em RN, pode ser escrito como combinação linear deles. Como é que aqui? O primeiro aqui é, a primeira propriedade é que eles são ortonormais. Seguindo aqui, são ortonormais. Se são ortonormais, segue que eles são linearmente independentes. E aqui, para qualquer vetor X de RN, ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base. Esse aqui é o exemplo mais simples, né? Bom, agora vamos introduzir uma medida, né? Que se chama medida de Jordan, em qualquer conjunto. Medida. Medida já é um nome sugestivo, né? É o tamanho dele, né? Vejamos aqui, né? Vamos introduzir a definição de medida em RN. Como isso vai ser como uma generalização das definições de comprimento. Quando estamos em R1, certo? Comprimento de um intervalo, por exemplo, né? Quando estamos em N2, vai ser a área. Em R3, o volume, né? Assim por diante, né? Aqui, por exemplo, não podemos calcular aqui para certas regiões, tanto do... Da reta numérica, do R2 e R3. São conhecidos por nós, né? Agora, para dimensões maiores, por exemplo, como calculamos essas medidas? Certo? Então, vamos estudar a medida dos conjuntos introduzidos pelo matemático Jordan, né? De todos os subconjuntos de RN, né? E vamos destacar a coleção de todos os conjuntos mensurais. Por exemplo, aqui já aparece uma expressão que vocês provavelmente ainda não escutaram, né? Conjuntos mensuráveis. Certo? Vamos descobrir o que significa isso. Talvez cada um dos quais será assinada uma medida. Certo? Vejamos aqui, né? Vamos anotar com P. Vamos chamar aqui de retângulo. Está certo? Onde A e... Veja aqui os elementos aqui. Aqui temos N pares ordenados, né? Aqui tem o primeiro, o segundo e assim por diante, né? Todos os AI e BI são números reais. Aqui, por exemplo, A1, B1 é real. A2, B2. A3, B3. AN, B3. São números reais, né? E aqui tem a condição, né? Que todos os AI são menores ou iguais que BI. Ou seja, o lado esquerdo aqui do... Desse segmento semiaberto, né? Daqui. É menor ou igual que o lado direito. Na verdade, isso aqui tem alguns autores que chamam isso aqui de paralelepípedo, né? N-dimensional, né? Vamos chamar simplesmente retângulo. Certo? Rectângulo semiaberto. O P, retângulo. Certo? Tem que ser um retângulo. Professor. Oi. Eu ia te querer entrar. Vamos ver. Não tem nada para mim agora, não. Não sei como é. Aqui, agora sim, já vi. Prontinho. Vamos avontar, então. Então, veja, né? Então, chama-se P-retângulo. Vamos chamar P-retângulo. O retângulo semiaberto, certo? Por exemplo, no caso particular, quando N é igual a 1. Quando N é igual a 1, temos que o P é um intervalo. Ou seja, temos aqui. Ele pode ser um intervalo ou um conjunto vazio. Certo? No caso de N2, o que acontece no caso de N2, né? Ele deve ser um retângulo sem os lados esquerdo e o lado de baixo, né? O lado inferior. Tudo certo? Se vocês podem imaginar isso aqui, vejam aqui, como que nós graficamos esse lado aqui, A1-V1. A1-V1 está no eixo das... Vamos supor que tem... Só vamos a observar os primeiros dois coroneladas. A1-V1, né? A1-V1 é o quê? É um segmento aberto que está no eixo das abscisas, certo? Veja que está aberto no A1. Perfeito? A1 abertinho, A2-V1. Aqui, A2-V2 é um segmento semiaberto que está no eixo das ordenadas. E vejam que também está aberto em A2-V2. Quando a gente vai fazer o retângulo, o que acontece, por exemplo? Aqui você traz a reta A1. Essa reta A1, você traz a pontilhada porque não contém A1. Certo? Até a reta B1. B1 se contém. Após, você traz a reta perpendicular ao eixo das ordenadas, que seria A2. A2 pontilhada, né? E não vai conter o A2, que está aberto aqui. E depois traz a reta perpendicular ao eixo das ordenadas, B2. Assim você vai obter um retângulo, né? E ele, claramente, ele não vai conter o lado que está embaixo e o lado que está esquerdo. Certo? Aqui nada impede que... Por que que se escolheu aberto? Pode ser fechado também, não tem nenhum problema. Isso aqui. A medida não vai atrapalhar. Certo? E aqui no caso de R3, né? Por exemplo, né? Aí não temos que um paralel pílpido sem três arestas. Aqui no caso de R2 temos um retângulo, né? Sem dois lados. Certo? Esse é o P, o P retângulo definido aqui. Bom, a medida do conjunto vai... Aqui por introdução, né? Se o conjunto é vazio, né? Sua medida vai ser igual a zero. Certo? Então, para cada um dos P retângulos... Que nós definimos agora aqui. Vamos definir a sua medida por da seguinte forma, né? Então, a medida do retângulo vai ser igual a quê? Ao produto do comprimento de todas as coordenadas. De todos os lados, né? Tá certo? Por exemplo, se o retângulo é unidimensional. Então, qual a medida? A medida, obviamente, vai ser a medida do intervalo, né? Como se mede... Qual o tamanho do intervalo? É o lado direito menos o lado esquerdo, né? Por exemplo, se tem o intervalo AB. Qual vai ser esse comprimento? Vai ser B menos A. Para o caso bidimensional. Nós temos um retângulo. Qual a medida ou qual a área desse retângulo? Base por altura, né? A base vai ser o comprimento de sempre. Seria B1 menos A1 vezes B2 menos A2. Tá certo? Em R3. Seria um paralelopípedo, né? Como se calcula o volumen dele? O produto é de suas arestas, né? De suas arestas. Base, altura. E a base, altura e... Como se... A base e altura do retângulo inferior. E vez a altura do... De uma... Vez a altura, né? Altura para o albípedo. São três dimensões. E assim, essa albípedo não pode ser generalizada para... Para o albípedo... Para retângulos de dimensões maiores, né? Que três. Vejam aqui, né? Dessa forma, a cada P retângulo... Que talvez assim... Vai corresponder um número. E esse número nunca é negativo. Nunca vai ser negativo. Porque o comprimento de um intervalo nunca é negativo. A área de um retângulo nunca é negativo, né? O volumen do paralelopípedo nunca é negativo. Certo? Por isso decimos, então, que a medida... Do P retângulo é maior ou igual a zero. Só igual a zero quando se P for vazio, né? Outra propriedade que tem essa medida introduzida aqui... É que essa medida é aditiva, né? O que significa ser aditiva, né? Isto é, né? Por exemplo, se P... Pode ser escrito como a união... De P retângulos. Aqui, né? É união disjunta. O que significa união disjunta, né? União disjunta significa que... Por exemplo, todos os retângulos... Quando você vai fazer a interseção 2 a 2... A interseção é vazia. Por exemplo... O retângulo P1... Com o retângulo P2... Faz a interseção é vazia. Faz o retângulo P2 com P3... Interseção vazia. P2 com P4... P3 com P4... Assim como a TPN, né? Então, a interseção desses retângulos... 2 a 2... É vazia, né? Então, por... Vamos aqui. Por isso, decimos o quê? Que essa união... A medida vai ser aditiva, né? Quando você tem a união disjunta... Isso é Pk. E, nesse caso, decimos aqui, então... A medida de P... Do retângulo... Do P retângulo... Vai ser igual... A soma... De todas as medidas dos Pk retângulos. Certo? Nesse caso, decimos que... A medida... Aqui... Tem a propriedade de ser aditiva. Tá bom? Bom... Nós decimos, então, agora, né? Que o conjunto A... Um subconjunto de Rn, né? Chama-se elementar... Se... Ele pode ser escrito como a união finita... De P retângulos. Tá certo? Ou seja, você pode pegar um... Qualquer conjunto de Rn, né? Um subconjunto de Rn... Decimos que ele vai ser elementar... Se ele pode ser escrito como união... De P retângulos. Ou seja, existem... Alguns... P retângulos... Tais que a união deles... Vai conter... Esse subconjunto A. Nesse caso, decimos, então, que A... Llama-se... Conjunto E... Elementar. Vejam que aqui vamos a seguir agora... Algumas propriedades dos conjuntos elementares. Não estamos vendo isso aqui por quê? Porque nossa definição de integral múltipla... Vai se vaciar... Em medida. Por isso que... Quero que fique claro essa definição, né? Então, vejam... A seguir vamos a alincar algumas propriedades dos conjuntos elementares. Tá certo? Conjuntos elementares, como acabamos de definir... São aqueles conjuntos que podem ser escritos como a união finita... De P retângulos disjuntos. Certo? Tem que ser disjuntos o retângulo. Então, devemos ver aqui. A coleção de conjuntos elementares... Vamos... Vamos supor que tem uma coleção... De conjuntos elementares, né? Essa coleção é fechada... Com relação às operações de união, interseção e diferença, né? Isto é... A união, interseção e diferença... De dois conjuntos elementares... Novamente, um conjunto elementar. Isto é o que se refere a que a expressão é fechada, né? Então, a coleção de conjuntos elementares é fechada... Com relação às... As operações de união, interseção e diferença, né? Em que sentido? Se você pega dois conjuntos elementares e faz a união... O resultado vai ser novamente um conjunto elementar. Se você faz a interseção desses conjuntos elementares... O resultado vai ser um novo conjunto elementar. Se você faz a diferença... O resultado vai ser, novamente, um conjunto elementar. Certo? Também observamos o seguinte, né? Se M e N são dois conjuntos elementares... Então, observa, né? A primeira... Se M está contido em N... Então, significa que a medida de M... É menor ou igual à medida de N. Intuitivamente, isso aqui é claro, né? O conjunto menor... Então, vai medir menos que o conjunto maior... Menor ou igual ao conjunto maior. A segunda, né? Se você tem aqui a medida da união desses dois conjuntos... Então, isso aqui vai ser menor ou igual à medida do conjunto M... Mais a medida do conjunto N... E terceira, né? A medida da união de M com N... Vai ser igual à medida de M... Mais a medida de N, né? Se os dois... São... Dijuntos. Ou seja, a interseção desses dois conjuntos é igual a zero. Nesse caso, vejam aqui... A propriedade aqui é aditiva. Certo? No quarto caso, né? Esse aqui tem aqui a medida da diferença do conjunto, né? A diferença de N com M. A diferença de N com M. Isso vai ser igual a quê? A medida de N... Menos a medida de M, né? Desde que o M seja um subconjunto de N. Certo? Vamos provar essa propriedade assim rapidamente, né? Para vocês entenderem. Aqui eu vou fazer um... Vou perguntar... Tudo tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Podemos continuar? Vejamos aqui. Vamos a demonstrar, então, a primeira propriedade do número 1, né? Veja aqui. Se M está contido em N, então a medida de M é menor ou igual à medida de N. Certo? Veja aqui. Como M está contido em N, siga aqui que siga aqui. Então, que N vai ser igual ao conjunto M, união com algum conjunto no vazio. Está certo? Porque o N contém a M, né? Então, significa que vai existir algum ponto que pertence a N e não pertence a M. Está certo? Então, aqui podemos escrever N como essa união aqui. E o X é um conjunto no vazio, né? E aqui vai seguir facilmente, né? Seguir facilmente que a medida de M é menor que a medida de N. Está certo? No segundo caso. O segundo caso é o quê? É a medida da união de M com N, né? É menor ou igual que a medida de M mais N. Aqui não faz nenhuma distinção se M e N são disjuntos. Como o caso 3, por exemplo, né? Pode acontecer que o M tenha contido em N. O M contenha o N. Não sabemos, né? Nesse caso, então, temos aqui, né? M união com N. M união com N, nós podemos escrever da seguinte forma. Veja aqui. M, diferença da interseção. Da interseção com M e com N. Ou seja, o conjunto M, você vai tirar todos os pontos comuns com N. Está certo? E aqui depois você faz a união com N. Sempre pode ser escrito isso que está aqui. Isso aqui é uma propriedade muito simples da união. Está certo? Aqui tem o conjunto M. E aqui, essa aqui é a diferença. Aqui vai tirar todos os pontos comuns a M e N. Então, esse primeiro conjunto aqui. Que estou aqui, não me escando aqui. Esse é o conjunto que só contém pontos em M e não em N. Então, e aqui você faz a união com N, né? E aqui fica assim, então, né? Então, esses conjuntos aqui vão ser disjuntos. Esses dois aqui estão aqui. Então, esse conjunto que está aqui, com esse conjunto aqui, não tem pontos comuns. Está certo? Então, esse aqui, por definição, vai ser igual a quê? A medida de M, com esse aqui, mais a medida de N. Mas, se você observa que está aqui, a medida desse conjunto que está aqui, ele é menor ou igual que a medida do conjunto M. Está certo? Porque o conjunto M, ele é maior, ou, aliás, contém, não é maior. Ele contém a esse conjunto que está aqui. Está certo? Se ele contém que está aqui, do primeiro caso, então, a medida do conjunto menor, o que está contido, né? É menor ou igual a medida do conjunto maior, o que fiz aqui. Então, por esse motivo, esse aqui é menor ou igual a esse que está aqui. E aqui tem mais, medida de N. Certo? Assim se prova aqui. Agora, no caso deles serem disjuntos, né? Aí, segue facilmente essa propriedade que está aqui. Está certo? Porque, se são disjuntos, então, aqui, esse aqui vai ser igual a zero. A vazio, né? A interação vazia. Então, por isso que fica igual. Aqui, no quarto caso, deixamos aqui, O quarto caso, eu disse aqui. A medida de N, a diferença de N com M, é simplesmente essa desigualdade que eu disse. Medida de N menos medida de M. Então, vamos provar rapidamente, né? Então, se M está contido em N, o que significa, então? N diferença com M, que vai ser igual a N menos a interseção de M com N. Certo? Por definição aqui. Que o M, nesse caso, vai ser aqui a... Ou a diferença, aliás, de N com M, vai ser igual a N menos a parte comum dos dois conjuntos. Assim, então, vamos calcular, então. A medida da diferença de N com M vai ser igual a quê, né? Vai ser igual a medida de N menos a medida da interseção. Aqui nós repetimos a medida de N. E aqui, se vocês observam aqui, essa expressão que está aqui, ele vai vir de onde que vem essa expressão que está aqui. Veja aqui. A medida da união de M com N é igual a medida de M mais a medida de N menos a interseção, menos a medida da interseção. Seguindo aqui, então, que a medida de interseção vai ser essa expressão que está aqui. Tudo certo, né? E aqui, veja que vai cancelar vai cancelar essa medida de N com esse que vai cancelar que está aqui. Certo? E aqui você tem aqui a medida da união com N aqui vai ser igual a essa que está aqui. Por isso que fica aqui. A medida de N menos a medida de M. Certo? Pois por quê? Porque se você tem aqui ou como M menor que N, né? Então, a união de M com N é o próprio N. Está certo? Por isso que esse cancelou essa expressão que está aqui. Cancelou com essa. Aí, o que ficou? A medida de N menos a medida de N. Tudo bem? Então, vamos a... Vamos agora a introdução da definição de integral múltipla, né? Para isso, precisamos... Essa é a definição que está aqui. Veja aqui. Dizem que o conjunto E é um conjunto Jordan mensurável se dados A e B subconjunto tais que, por exemplo, aqui A está contido em E e B contém o E. Então, vamos a dizer que esse conjunto E é mensurável se a medida de E é igual a quê? Ao supremo da medida de A e vejam que A está contido em E, né? E ao ínfimo de B contido em E. Aqui apareceu a expressão supremo e ínfimo, né? Não sei se vocês já estudaram isso em cálculo 1. Mas, veja, supremo... Como se define supremo de um conjunto, né? Supremo de um conjunto são... Primeiro, você define cotas superiores. Tá certo? Vamos supor que eu tenha um conjunto... Vou colocar aqui. O conjunto 2, 4. Em R1, vamos saber, né? 2, 4, por exemplo, né? Então, quais são contas superiores para ela? Por exemplo, pode ser o número 4, 4,5, 5, 6, 7. Por que são contas superiores? Porque qualquer elemento do... Qualquer elemento desse conjunto é menor ou igual que essas contas superiores. Então, você tem todas as contas superiores e para dizer qual é supremo, você vai escolher a menor das contas superiores. Então, a menor das contas superiores se chama supremo. Nesse caso, desse conjunto específico, 2 e 4, né? O supremo vai ser 4. Tá certo? Porque o 4, ele pertence ao conjunto, mas qualquer conjunto é menor ou igual a 4. se o 4 fosse aberto, por exemplo, né? Vamos considerar o mesmo conjunto. Fechado em 2 e aberto no lado direito, 4. Tá certo? Ali também seria 4, seria cota superior, 4,5 também seria cota superior. Só que agora o supremo desse conjunto também é 4. Tá certo? Só que 4, ele não pertence ao conjunto. Então, o supremo, ele pode pertencer ao conjunto ou não, né? Então, definimos aqui, o supremo como sendo a menor das cotas superiores. E aqui o ínfimo. O ínfimo são as maiores das cotas inferiores. A maior das cotas inferiores. Então, se essas duas medidas aqui são iguais, então, decimos que o conjunto é Jordan mensurável. Tá certo? Então, vamos usar essa medida para definir nossa integral. Tá certo? Mas aqui mais alguma coisa. só aqui uma definição, né? Decimos que o ínfimo é um conjunto mensurável, a Jordan, ou simplesmente mensurável, né? Se aqui tem um sistema infinito aqui, esse sistema infinito que estamos chamando, se chama partições, na verdade, né? Formado por conjuntos mensuráveis, né? Veja que í é no vazio, né? Todos os ínfimos chamam-se partição de si. Esses conjuntos que estão aqui são disjuntos. Tá certo? Portanto, aqui a medida dele vai ser zero. Também temos aqui o E vai ser igual à união de todos esses conjuntinhos aqui, miseráveis, miseráveis EI. Tá certo? Aqui o número tal que aparece aqui é igual ao máximo do diâmetro de cada subconjunto EI. Tá certo? E como que se define o diâmetro? O diâmetro é o supremo da distância de P' a P2' E aqui seria a distância ou a norma deles, né? Quando P' e P2' pertencem a EI, né? Veja que o diâmetro é o supremo desse comprimento que está aqui. Tá certo? Você vai pegar você em princípio não sabe qual é o diâmetro mas você vai pegar todos os pontos do conjunto EI aqui em específico está P' e P2' Então você vai ver todas as distâncias pegando os pontos arbitrários todos todos pegam, né? Então qual é o supremo? Então você vai pegar a menor o supremo da distância que está aqui a menor das contas inferiores e isso você vai chamar partição tal Tá certo? Aqui verifico que a igualdade se eu tenho aqui uma partição que está aqui e tal então a medida a medida do conjunto E vai ser igual a somatória de todas as medidas da partição do conjunto de partição e aqui vem a prova então vou apurar porque não é fácil a prova então vamos vamos a definir aqui então veja, né? Aqui temos aqui como falei a definição é exatamente matemática sem apelar para o lado de aplicações como é introduzido a maioria de livros de cálculo veja aqui através da suma da rima, né? Aqui tenho F de E F é uma função que está definida em um conjunto mesurável E a valores reais, né? Onde E digamos é um conjunto mesurável, né? E seja tal uma partição de E como foi feito no slide anterior, né? Vamos escolher em cada subconjunto EI algum ponto vamos a denotar esse ponto com HI I por exemplo, né? Então HI é um ponto que pertence a I esse ponto é arbitrário a escolha não tem nada a ver você escolhe arbitrariamente, né? Então vamos formar a suma como se forma essa suma, né? Vem aqui como se forma aqui por exemplo primeiro você pega o conjunto E1 tá certo? Pega sua medida de 1 e aqui no conjunto E1 você vai escolher um elemento um vetor por exemplo HI1 aí logo você vai evaluar a função nesse ponto HI1 perfeito agora vai para o segundo conjunto E2 pega a medida dele escolhe um ponto arbitrário HI2 por exemplo, né? Evalua esse ponto pela função F FI HI2 tem um produto e assim vai logo após você vai sumar todos os produtos que seria essa expressão então essa sumatória que está aqui chama-se soma de Riemann da função que está aqui né? Isso aqui se vocês podem ver tem um análogo muito, muito quase praticamente igual para o caso um dimensional quando a gente trouxe a soma de Riemann né? Então assim nós vamos definir então o número I vai chamar-se de integral de Riemann da função F definida no conjunto mensurável E se para qualquer Y maior que zero existe um delta que depende de Y maior que zero tal que essa suma de Riemann que está aqui é menor menos I por módulo é menor que Y né? Vejam aqui a partição tal que está aqui ela tem que ser a norma tem que ser menor que delta vejam aqui a norma a norma de tal nós definimos como sendo que o supremo das distâncias de qualquer pontinho né? Esses pontinhos tem que ser menor que delta assim então decimos que a função F é integrável em E no sentido de Riemann né? A notação usual que se usa nesse caso é aqui né? Tem um integral com o conjunto E embaixo e aqui tem a função F não esqueçam que a função F está definida em E e E é um conjunto n-dimensional então X aqui nesse caso é um vetor né? Seria X1 X2 X3 X4 né? As componentes e aqui temos diferencial de X X é um vetor então diferencial de X também é um vetor né? Então aqui que se escreve de forma que nós encontramos aqui né? Obviamente aqui vai corresponder n integrais tá certo aqui 1, 2, 3 porque é a dimensão de E né? essa aqui seria a notação se é desde que a função seja integrável no conjunto E ou em forma resumida né? Essa integral que está aqui não é mais que para a definição aqui acima né? É o limite da soma de rima a soma de rima nós introduzimos aqui né? Essa soma de rima que está aqui quando a norma da partição tende para zero tudo certo? Então vejam que essa definição que é praticamente a mesma que se introduz nos cursos de análise matemático no caso de R1 para definir a interar a rima tudo certo pessoal? Vamos aqui a alguns comentários deixa eu ver aqui alguma dúvida comentários ou alguma colocação pronto certo então introduzimos a definição vamos a alincar agora algumas propriedades importantes essas propriedades que estão aqui se vocês lembram da propriedade integral definida praticamente é a mesma é a mesma a mesma vejam aqui se é um conjunto mensurável então a integral de aqui como não tem aqui colocado da função 1 dx vai ser igual a medida de se vocês vêm para o caso dimensional por exemplo unidimensional se você tem aqui integral por exemplo de A até B de dx é o que? pela fórmula de Newton-Leibniz igual seria 1 a primitiva de 1 vai ser x x valorado de A até B portanto a integral vai ser a medida do intervalo que seria B menos A no caso aqui como é um conjunto unidimensional então seria a medida de E certo? isso aqui então o caso particular corresponde aqui segunda proposição né se E e F são dois conjuntos mensuráveis tal que o F está contido em E se a função F é integrável no conjunto maior vamos dizer maior entre parênteses né entre aspas aliás é integrável em E então facilmente siga que ela é integrável em F para o cálculo é cálculo 1 por exemplo se você tem um intervalo por exemplo vamos por intervalo CD tá certo? se a função é integrável em CD então ela é integrável em qualquer subconjunto contido em CD é o que diz essa propriedade que está aqui se ela é integrável em um conjunto maior então ela é integrável em qualquer subconjunto desse conjunto maior aqui nós temos as provas eu vou pular as provas só para encarar as propriedades tá bom? mas esse PDF vai ficar no CIGAR aí vocês olhem com mais calma a próxima propriedade é a atividade integral o que que diz aqui né? vejam aqui sejam os conjuntos F e G n dimensionais conjuntos disjuntos porque a interação é vazia né? tal que o E é igual a união desses dois conjuntos que estão aqui seja F definida em limitada né? vejam que a hipótese sobre F é o que? que ela é limitada é integrável nos conjuntos F e G como é integrável nos conjuntos F e G então decimos que a função é integrável na união E e portanto quando queremos calcular por exemplo a integral de F no conjunto E ele vai ser igual que a integral de F no conjunto F mais a integral de F minúscula né? no conjunto G se chama propriedade aditiva da integral certo? e aqui vamos alincar algumas propriedades também que nós conhecemos da integral definida né? primeiro né? se a função F é integrável e limitada no conjunto E então a função F é integrável em E menos um conjunto E0 onde E0 é um conjunto de medida zero medida nula né? tá certo? portanto se calcula a integral em E esta aqui vai ser igual a integral de E menos E0 de FDX essa propriedade é a mesma né? veja aqui se você tem aqui para o cálculo 1 se a função F está definida no intervalo fechado de AB certo? então o que significa que a integral com relação a esse intervalo de AB vai ser a mesma coisa quando você é a função está definida no aberto de AB certo? isso que diz essa propriedade que está aqui então aqui tem a prova né? facilmente a próxima propriedade que também é fácil ver e se cumpre em R1 né? é a propriedade linear né? que diz que tem duas funções integráveis no conjunto E e aqui temos duas constantes né? alfa e beta pertence a R então significa a integral dessa combinação linear dessas duas funções que estão aqui vai ser essa suma dessas duas funções que estão aqui essa propriedade nós conhecemos já do cálculo 1 né? a terceira né? se as funções F e G são integráveis no conjunto E então seu produto F de G e sua divisão F de 1 né? são integráveis em G desde que obviamente o G seja diferente de 0 né? ou por módulo o G seja maior que 0 que é a mesma coisa certo? a quarta propriedade né? a integral ele também conserva a desigualdade né? se F é menor que G então quando você vai integrar elas no conjunto mensurável E vai permanecer também a desigualdade a quinta propriedade né? se a função F é integrável no conjunto E então o módulo da função F também é integrável em G né? E nós temos que o módulo da integral é menor ou igual que a integral do módulo da função certo? essa propriedade também se cumpre em R1 né? e aqui nós temos a prova eu estou pulando essas provas aqui porque como já introduzimos aqui né? aí você fica para vocês olhar um pouco mais tarde a sexta propriedade né? se a função F é contínua no conjunto fechado o conjunto fechado é o conjunto união com sua fronteira então aqui tanto faz você integrar com relação ao conjunto fechado como com relação ao conjunto aberto D é a mesma coisa por que a mesma coisa? porque a fronteira de D é um conjunto de medida nula certo? e aqui nós usamos essa propriedade que está aqui o zero é um conjunto de medida nula né? parece que dá a mesma coisa tudo certo aqui e aqui também tem aqui tal como foi no caso de R1 né? o teorema valor médio para integrais múltiplas né? isso que eu vou enunciar aqui sejam as funções F e G integráveis e limitadas no conjunto mensurável E se a função G não muda de sinal em E ou seja o que significa ela? ou ela é positiva ou ela é negativa aliás pode ser zero então seria não negativa ou não positiva tá certo? não muda de sinal não muda de sinal e vejam aqui o F ela é limitada limitada por baixo pela constante M e limitada por cima pela constante M maiúscula né? isso aqui significa para qualquer X que pertence a E certo? conjunto E então nesse caso aqui com essa condição decimos que existe um número lambda tal que a integral do produto dessas duas funções é igual a lambda vezes a integral de G no conjunto E se o conjunto E é fechado então a função F é contínua em E a propriedade também né? então existe um X zero que pertence a E tal que a integral desse produto que está aqui vai ser igual F de X zero vezes a integral de G de X em E né? e aqui temos um caso particular né? qual seria o caso particular? se G é igual a 1 então a integral de F é igual a quê? E F é valorado em X zero vezes a a medida do conjunto E e aqui nós temos a prova tá certo? eu vou pular como falei a prova para você ver só as propriedades as propriedades são facilmente ligadas a as propriedades que nós temos no cálculo 1 são as mesmas as mesmas né? certo? aqui tem a prova né? que eu vou falar aqui tudo certo? bom até aí nós então introduzimos a a integral múltipla e suas propriedades desde um ponto de vista matemático certo? sem apelar para as questões questões físicas né? ou mecânicas tudo bem pessoal? tudo certo né? então veja agora se vamos a estudar coisas mais mais simples já que podemos encontrar em qualquer livro em qualquer em qualquer livro de cálculo né? cálculo 2 ou cálculo 3 depende como que chamam os autores tudo certo? então veja aqui agora vamos estudar retângulos mais simples tá certo? mais simples né? então veja aqui o teorema diz o seguinte seja F uma função integrável no retângulo P agora o retângulo P veja é de que forma né? fechado em AB e fechado em CD tá certo? imagina um retângulo aqui em R2 e nós temos aqui que a função vamos denotar vamos denotar a integral de A a T B da função F de X de Y estamos integrando com relação a X então essa função que está aqui essa integral que está aqui ela vai ser uma função de Y por que que ela é uma função de Y? veja a função F pequena é uma função de duas variáveis se você vai integrar só com relação a variável X portanto vai depender de Y certo? portanto ela vai ser uma função de Y então vamos anotar essa integral com F grande de Y perfeito? e vamos supor que obviamente que essa integral que está aqui existe né? tem sentido existe existe para cada Y para cada Y desse intervalo de CD certo? então com esses pontos temos que então a função F essa função que está aqui F ela vai ser integrável no segmento CD iPhone e vale a igualdade então aqui você tem veja aqui o primeiro passo aqui esse aqui nós temos aqui seria o F grande de Y e aqui vamos a integrar com relação a Y está vendo? Y está no intervalo CD então essa integral que está aqui por notação é o que? a integral dupla no retângulo P da função F de X Dx certo? normalmente quando vamos até calcular essa integral de aqui por exemplo essa integral aqui nós vamos saber como calcular essa integral simplesmente igual primeiro você vai integrar com relação a X a função F pequena logo após integra com relação a Y está certo? essa integral que está aqui chama-se integradas iteradas integral iterada tudo bem pessoal antes de demonstrar esse teorema eu estou vendo aqui que o setor Maria está caladinho não tem bom já tem um professor que falava que é sinal de silêncio então é um sinal de que estão de acordo que está tudo claro então vamos para frente eu vou assumir então isso que seja mesmo para essa turma alguma dúvida até aqui? vejam aqui aqui nós temos a prova que está aqui aqui vamos usar o que vamos fazer primeiro vejam quando nós vimos a definição de iterada múltipla que está aqui nós tínhamos uma partição lembra? uma partição então vamos aqui nós temos o nosso retângulo aqui aqui tem o x vai de a até b certo? aqui o y vai de c até d e aqui vamos fazer uma partição como que vai então esse retângulo que está aqui vamos dividir em por exemplo vamos dividir em o que eu faço primeiro? primeiro eu vou fazer uma partição do segmento ab particiona então segmentos pequenos aqui teria a vai ser x0 x1 x2 x3 x4 até xm por exemplo aqui ou xk xk nesse caso que está aqui aí depois vou particionar o intervalo cd também vai ser y0 y1 y2 y3 até ym está certo? de tal forma com essa partição aqui dos segmentos aqui tanto da abscisa como a ordenada eu vou obter mk retângulos mk retângulos está certo? aqui tem mk retângulos respectivamente está certo? então essa aqui seria a partição do retângulo ab e cd está certo? seria essa partição que está aqui e aqui obviamente vamos prestar atenção em um especial para identificar vamos pegar o retângulo aqui denotado com rij aqui esse retângulo rij aqui vejam aqui estamos pegando um ponto arbitrário por exemplo esse ponto arbitrário seria xij estrela yji estrela ou como nós usamos aqui na anotação anterior do slide seria riij por exemplo pode ser riij obviamente o i vai mudar de 0 até k e o j vai mudar de 0 até m está certo? como fazíamos na integral como que fazíamos para integrar era o que nós pegamos nós teríamos então quantas sumas teríamos aqui teríamos k m sumas está certo? k m sumas no primeiro retângulo seria esse primeiro retângulo escolhemos um ponto arbitrário que está aqui valoramos a função nesse ponto e multiplicamos pela medida de esse retângulo mas a medida desse retângulo todo mundo sabe é o que? o produto da base aqui da base pela altura que está aqui pela altura que está aqui certo? aí vai para o próximo aqui pega um ponto arbitrário valua a função nesse ponto e multiplica pela área desse retângulo aí vai em todas então essas m mk somas vai ser a soma de Riemann está certo? aí você vai pegar o limite quando o que vai pegar o limite? quando a norma ou seja a medida de cada retangulinho tende para zero o dx com dy delta x vai para zero e delta x vai para zero nesse caso seria delta dx1 delta x delta y e assim por diante iria todas aqui vão para zero então é isso que vamos aprovar eu vou pular aqui a prova só para dizer que vai ser assim a prova feita essa prova então decimos que de fato a função f grande que está aqui é integrada em cd e a integral vai ser calcular dessa forma que está tudo certo? e aqui o gráfico por exemplo o que fazem como falei nos livros de cálculo na verdade nos livros de cálculo que está aqui na verdade é o que? você tem aqui o retângulo r certo? o retângulo r que seria a, b e c, d e ali o que você faz aqui? você vai fazer a partição então cada partição vamos de novo aqui para você sofrer aqui cada partição que está aqui você por exemplo aqui media área de cada retângulo aqui e aqui o valor da função num ponto arbitrário que está aqui ele vai ser o que? a altura do paralelopípedo qual o paralelopípedo? esse paralelopípedo vai ter a base desse retângulo aqui desse retângulo aqui diferenciado que está aqui e altura vai ser o valor da função nesse ponto que está aqui então você assim você tem se você faz todas essas as uma de rimas em tudo isso que está aqui então na verdade você vai ter a suma de todos os volumes dos paralelopípedos está certo? vamos voltar aqui a suma de todos os paralelopípedos então o que significa isso? significa que o volume desse corpo como está formado esse corpo veja por cima é o que é a superfície está certo? é a superfície de Z igual a F de X que está aqui por baixo é a área do retângulo e aqui as laterais são os planos Y igual a Z lateral Y igual a D aqui X igual a B X igual a A está certo? então significa o que? esse volume que está aqui ele vai ser aproximado pelo suma dos volumes dos paralelopípedos que nós calculamos pela suma de Riemann aqui de todos paralelopípedos que está aqui obviamente essa essa suma de todos esses volumes dos paralelopípedos vai ser um aproximado do volume desse corpo que está aqui o volume desse corpo que está aqui limitado que está aqui obviamente para ter uma aproximação exata ou um valor exato nós vamos a tomar limite o limite quando delta de X vai para zero delta de X vai para zero então assim nós temos então essa integral que está aqui essa integral que está aqui seria que a maioria de livros de cálculo fazem isso que você na verdade quando calcula a integral dupla em retângulos numéricos na verdade você está calculando o volume desse corpo aqui limitado por cima pela superfície de igual a de X e por baixo pela base do retângulo está certo? isso aqui a gente vai vamos fazer um pouquinho mais para frente quando vamos ver aplicações a integral dupla e vamos saber que de fato a integral dupla ele vai calcular o volume de um corpo obviamente com uma simples mudança de variável no teorema anterior nós temos o seguinte o teorema pode acontecer no teorema anterior vejam aqui que nós integramos com relação a X portanto a função a entrada é uma função de Y aqui nós podemos integramos com relação a Y tomamos a ter uma função que depende de X e se essa integral aqui existe existe para cada X que pertence a B então decimos que a função é integrável então calculamos a integral de F pequena no retângulo P da seguinte forma primeiro você integra com relação a Y e depois com relação a X está certo será que existe alguma relação entre essas duas integrais que nós que nós acabamos de observar a resposta é positiva e essa resposta vai dar o teorema de Fubini certo o teorema de Fubini o que é que diz aqui se a função F é contínua no retângulo P então significa quando você quer calcular a integral de F pequena no retângulo P tanto faz primeiro calcular com relação a Y ou seja a função F calcula com relação a Y e depois com relação a X que primeiro calcula com relação a X e depois calcula com relação a Y ou seja você pode trocar a ordem das integrais dependendo da complexidade da função a vezes convide primeiro derivar com relação a variável depois com relação a outra variável veja que essas são integrais iteradas que se chamam e veja que os retângulos aqui eles são numéricos são retângulos numéricos tudo certo? introduziu a teoria aqui vamos ver agora alguns exemplos bom como falei estou vendo você muito calado eu não sei se vocês estão aí alguma dúvida até aqui até o momento ou alguma observação algum comentário acredito que por enquanto ainda não professor mas talvez talvez conforme estou passando e estou estudando também fazendo atividades desse conteúdo talvez surja beleza agora veja vamos vamos mostrar alguns exemplos agora introduziu a teoria aqui vejamos o primeiro exemplo vamos calcular a integral qual é a função a função é x ao quadrado mais y ao cubo está certo? isso aqui seria a nossa f pequena f de xy igual a x ao quadrado mais y ao cubo queremos integrar dessa função ao longo do retângulo com lados 0,1 e 0,1 está certo? são os lados do retângulo para que a coisa se integrar nós podemos usar os dois teoremas dos lados anteriores ou mesmo o teorema de Fubini tanto faz qualquer uma de elas veja aqui primeiro vamos integrar aqui veja aqui isso aqui é a mesma coisa aqui vou integrar primeiro com relação a y e depois com relação a x obviamente quando você integrar com relação a y você tem que olhar o y muda em qual intervalo nesse caso muda em intervalo de 0 a 1 e depois com relação a x x também muda de 0 a 1 então integrando essa função com relação a só a y se você integrar com relação a y então o x é constante está certo? nós já vimos que se a integração é constante você pode tirar fora pode escrever fora da fora da integral vejamos aqui aqui tem por exemplo x ao quadrado então x ao quadrado é uma constante está certo? quando você interna com relação a y é constante então qual vai ser a primitiva de x ao quadrado quando interna com relação a y x ao quadrado você escreve fora da integral o que vai ficar? vai ficar 1 a primitiva de 1 é y agora vamos a segunda aqui a y ao cubo a primitiva de y ao cubo é y sobre 4 y sobre 4 e aqui usamos a fórmula de Newton-Leibniz está aqui o y vai de 0 até 1 aqui então primeiro avalua quando y igual a 1 se y igual a 1 aqui temos x ao quadrado perfeito mais y igual a 1 1 quarto está aqui x ao quadrado mais 1 quarto e outro não aparece porque quando y igual a 0 aqui vai dar 0 e aqui também vai dar 0 está certo? isso apareceu aqui pronto acabou a primeira integral agora você vai integrar essa expressão que está aqui agora interna com relação a x está certo? a primitiva de x ao quadrado é quanto? é x ao cubo sobre 3 a primitiva de 1 quarto na verdade é x aqui foi um erro meu aqui na verdade é x x quartos está certo? não é x quartos um erro de agitação x quartos tudo certo? x quarto então aí você evalua a palavra Newton-Lehmann de 0 até 1 quando o primeiro x é igual a 1 aqui temos 1 sobre 3 mais o segundo 1 sobre 4 está certo? 1 sobre 3 mais 1 sobre 4 quando x é igual a 0 então esse aqui vai ser 0 esse aqui também vai ser 0 então ficou 1 sobre 3 mais 1 sobre 4 portanto a integral vai ser igual a 7 sobre 12 tudo bem? tranquilo Samuel? tranquilo 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 Samuel Livia que me comentava que mais era participava Ronnie fácil muito bom Livia fácil então vamos lá vamos continuar com os fáciles tem algo de errado então? porque foi fácil certo vamos lá vamos a outra fácil aqui aqui vamos a calcular por exemplo a integral de duas formas está certo? só para ver que o valor vai ser o mesmo agora a função é essa que está aqui a função f de x vai ser x y mais 1 e vamos entrar com relação ao retângulo p o retângulo p é o que? de lados 1,2 e 2,4 ou seja, x vai mudar de 1 até 2 e y de 2 até 4 está certo? vamos calcular de duas formas primeiramente usando a fórmula 0,4 a fórmula 0,4 a fórmula 0,4 era primeiro nós integramos com relação a x depois com relação a y está certo? vejamos a integral dupla ao longo do retângulo p da função x, y mais 1 pode ser calculada da seguinte forma veja primeiro vamos calcular com relação a x está certo? quando calculamos com relação a x vejam que o x vai de 1 a 2 tem aqui e logo após vamos calcular a integral com relação a y então primeiro vamos nos ocupar só com o parênteses integram com relação a x vejam que o y é constante aqui vai ser x ao quadrado sobre 2 vezes y perfeito? mais 1 a primitiva de 1 vai ser x e aqui usa a fórmula de Newton-Leibn de 1 até 2 certo? valorando isso aqui veja que dá quando x é igual a 2 aqui tem 2 ao quadrado dá 4 4 sobre 2 y perfeito e aqui calcula com relação a primeiro esse termo que está aqui aplica a fórmula agora calcula quando é igual a 1 menos seria aqui menos 1 meio y está aqui agora vamos ao segundo termo primeiro calcula quando x é igual a 2 está aqui e subtrai quando x é igual a 1 está aqui certo? prontinho deu isso aqui aqui vamos a calcula a primitiva aqui 2 menos 1 dá 1 está certo? aqui vai ser 1 e aqui tem 4 meios y aqui vai dar 2y menos 1 meio y aqui vai ser igual isso vai ser igual a 2 4 vai ser 3 meios y está certo? vai ser 3 meios essa diferença que está aqui vai dar 3 meios y agora vamos entrar com relação a y a primitiva de 3 meios y é igual tira 3 meios y ao quadrado vai dar y 4 então aqui por isso vai dar aqui 3y ao quadrado 4 e nós decimos aqui vai dar 2 menos 1 a primitiva de 1 vai dar y certo? e aqui usa de novo a fórmula de Newton-Henis primeiro valor quando y é igual a 4 para o primeiro termo aqui quando é igual a 4 4 ao quadrado 16 16 vezes 3 48 quartos menos agora quando y é igual a 2 2 ao quadrado e 4 4 vezes 3 12 12 quartos está aqui agora a vez desse termo que está aqui que vai ser 4 menos 2 e simplificando tudo vai ser igual a 11 está certo? agora vamos a calcular invertindo veja que aqui nós calculamos primeiro com relação a x agora vamos calcular primeiro com relação a y e depois com relação a x só que não esqueçamos intervalos né? vamos lá então é a mesma integral só que agora vamos calcular primeiro com relação a y aqui só isso aqui com relação a y certo? calcule com relação a y o x é constante né? aqui então vai dar igual a quê? é x constante aqui e aqui a primitiva de y vai ser y ao quadrado sobre 2 certo? a primitiva de 1 vai dar y aqui e valua de 2 até 4 pela forma Newton-Leary né? aqui você faz a substituição como já sabemos vamos obter essa expressão que está aqui aqui nós podemos simplificar né? 16 sobre 2 vai dar 8 8x 4 sobre 2 2 8 menos menos 2 dá 6 6x e aqui 4 menos 2 dá 2 está certo? e agora 6x está certo? deu isso aí né? 6x agora vamos a inter... alguma coisa aqui alguma coisa eu deixa eu ver aqui aqui foi com relação a y né? ah então aqui é x aqui eu esqueci aqui o... esse aqui é x na verdade está vendo? porque x é o final aqui foi o quê? que na pressa eu escrevi de y mas aqui é de x aqui ó tá bom? interado com relação a x vai dar aqui 3x ao quadrado primitiva a primitiva de 2 2x aí o valor de Newton-Leary de 1 até 2 e calculando você vai ter 11 então quando nós temos integrados iterados e a função é contínua não interessa a ordem de integração aí você escolhe qual é mais fácil tudo bem pessoal? tudo tranquilo Olivia? tá... tudo tranquilo até aqui tá dando pra entender eu vou ler aqui a do Rony né? professor dizer que tá fácil nota mais está dando pra nota mais deixa eu ver professor dizer que tá fácil é que tem que escrever com vírgula aqui dizer que professor dizer que tá fácil nota nota vírgula mas está dando pra acompanhar tudo bem faltou a vírgula fácil não como o senhor disse antes nos põe outro professor não slider até onde o professor foi então assim estamos acompanhando mas sabemos que não tivemos a base específica não muita coisa foi só rapidamente vista em é contando vimos álgebra aí de fato o Rony de Bachelet essas videoaulas remotas de fato é um desafio tanto para o professor que leciona as aulas como para os os alunos que acompanham as videoaulas então existe aparentemente parece que é um pouco mais fácil para o professor só basta você falar no computador mas você tem que preparar antigamente por exemplo quando você dava aulas presenciais aí você fazia recolhendo um papel e aí você fazia fazia lá na loja ou as contas junto com vocês agora não você tem que escrever não é de escrever só no papel você tem que escrever no latex passar para o pdf fazer algumas figuras ali depois você tem que gravar a videoaula gravar postar baixar dá um trabalho maior para o professor mas também para aluno então também às vezes é complicado você acompanhar as explicações remotamente porque vai lá e puxa para perguntar queria perguntar na hora aí se pergunta toda hora será que o professor vai incomodar ou não então de fato exige uma atenção redobrada como falei é um desafio então mas também como as aulas presenciais o aluno não se deve contentar só com as explicações do professor sempre você tem que procurar mais livros mais conhecimento em outros lugares porque a maioria de conhecimento fica guardado nos livros então por isso você tem que sempre complementar conhecimento com os livros tudo bem mas qualquer coisa nós temos nós fazemos aqui na medida do possível o máximo o que dá para fazer nesse momento que é estudo remoto então para isso nós criamos alguns canais tem o grupo whatsapp para tirar algumas dúvidas pontuais também temos o próprio cga onde você pode fazer algumas perguntas tem o canal pet que eu falei para vocês também vocês podem recorrer a ele ele tem um canal no aplicativo telegram que também dá monitoria sobre esses assuntos tudo certo e também é para vocês me perguntarem falando disso aqui sem sair do assunto eu já postei as listas dos assuntos que estavam faltando quais eram era sobre a série de Fourier a série de Fourier não a forma de Taylor de uma função de duas variáveis eram os máximos os valores extremos das funções máximos ou mínimos e os extremos condicionados os multiplicadores de Lagrange vamos tentar fazer essas três listas e algumas mais que também vou postar mais uma e essa vai ser a base para a segunda prova de dia 5 certo pode falar depois da videoaula então vamos retomar tudo certo então passando aqui esses exemplos fáceis vamos vamos considerar alguns domínios da função um pouquinho mais complicadinhos só um pouquinho mais veja que o domínio da função nesse caso aqui era um retângulo numérico retângulo numérico agora o domínio não vai ser mais retângulo vai ser um tipo diferente vamos prestar atenção aqui a dois tipos de domínios vamos chamar aqui está certo vamos chamar essas regiões elementares limitadas está certo a primeira temos o conjunto ômega o conjunto ômega é formado por quais pontos o ponto x y tais que o x ele varia de a a de b e eu vejo aqui o y é a função de x o y é maior que g1 de x e maior igual e menor igual que g2 de x e obviamente esse conjunto ômega é um subconjunto de r2 está certo a diferença dos retângulos que nós vimos anterior aqui que o y no outro caso era constante aqui né aqui no g1 era constante e g2 também era constante agora não é mais constante é uma função são funções né as funções g1 e g2 são contínuas em ab está certo porque eles dependem de x e x varia em ab e além do mais o x2 é maior igual que x1 em ab né vamos chamar a esse tipo de conjunto de elementar com relação ao eixo y essa expressão aqui o nome desse conjunto também é da forma como o professor quer chamar dependendo do livro que vocês escolhem tem alguns que falam primeiro conjunto do primeiro caso ou região região y região tipo tipo x tipo y alguma coisa mas nós vamos chamar esse tipo de de conjunto vamos chamar região elementar com relação ao eixo y está certo só para dar um nome a ele observe que a ômega é um conjunto bidimensional mensurável está certo por que que isso é mensurável aqui porque esse ômega que está aqui ele pode ser escrito como união de junta de retângulos está certo então vamos lá aqui então vamos lá para ter uma ideia eu vou mandar crédito aqui esse gráfico aqui devido ao tempo aqui não consegui fazer então eu peguei da internet um autor eu não lembro agora eu acho que é algum smith vou dar crédito para ele então esse aqui simplifica aqui por exemplo a região com relação ao eixo uma região elementar com relação ao eixo y veja aqui nós vamos interar ao longo dessa região que está aqui por exemplo ele chama o caso 1 está limitada por cima pelo gráfico da função y igual a g2x e por baixo está limitada pela função y igual a g1x está aqui e as laterais são as linhas pontilhadas x igual a a e x igual a b tudo certo então essa aqui é uma região que chamamos região elementar com relação ao eixo y tudo certo então vejamos aqui temos o seguinte resultado né seja ômega um conjunto elementar com relação a eixo y ou seja um conjunto dessa forma que está aqui tá certo então nosso ômega é uma região dessa forma que está aqui e seja f uma função integrável em ômega então a função é integrável em ômega né nessa região que está aqui então e para cada x que pertence a b existe a esse integral que está aqui esse integral que está aqui existe então o que decimos aqui a integral ao longo do conjunto ômega que é uma região elementar com relação a y da função f é igual a integral de a a t b e a integral de g1 a t g2 da função f ou seja primeiro você vai ter que integrar com relação a y aqui com relação a y daqui né com relação a y e logo após você deriva com relação a x veja que deriva com relação a x porque finalmente você vai obter que o x é numérico tá vendo aqui o x varia de a t b aqui esse corolário que está aqui obviamente é praticamente uma consequência imediata né se a função f é contínua no conjunto elementar veja que nós aqui na primeira não falamos que ela é contínua falamos que ela é integrável agora se ela é contínua no conjunto elementar então facilmente vale essa igualdade que está aqui então por isso que a maioria de autores fala que a função é contínua e não tem nenhum problema tem isso aqui tudo certo tá vamos escrever agora o seguinte vamos começar o seguinte aqui né o conjunto é o ômega descrito lá aqui esse ômega está aqui né uma região elementar nem sempre pode ser elementar com relação a y você pode ter outra região em R2 que não necessariamente é uma região elementar elementar com relação a y mas pode ser elementar com relação a eixo x isto é o que significa isso né que temos ômega nesse caso vai ser igual que é o conjunto de todos os pontos x e y tais que agora veja y ele varia no segmento de c até d no segmento cd tá certo e agora o x é uma função que depende de y ou seja o x é maior ou igual que uma função h1 de y e menor ou igual a uma função h2 de y e obviamente o conjunto ômega está contido em R2 tudo certo né então para uma função f contínua aqui eu chamo contínua já mais fácil né em ômega vale a igualdade quando a gente quer integrar com relação a ômega da função f esse integral vai ser igual a que primeiro vamos integrar com relação a x porque x porque x é função de y né logo após integramos com relação a y tá certo então na maioria de pequenos problemas que podem acontecer nessas duas integrais dependendo de se a região é elementar com relação a y ou região elementar com relação a x né vai ser encontrar essas funções que estão aqui para o caso com relação a eixo x né vai ser vai mostrar que encontrar o que é igual a h1 de y e h2 de y e quando é com relação ao eixo y vamos ter que encontrar a função g1 de x e g2 de x talvez aí radica a dificuldade que vamos ter quando vamos calcular integrais duplas ao longo dessas duas regiões certo e aqui é um exemplo para ilustrar como pode ser a região elementar com relação ao eixo x vejam aqui do lado direito essa região está limitada pelo gráfico da função x igual h2 de x e do lado esquerdo está limitada pelo gráfico x igual a h1 de x e para o lado de baixo pela reta pontilhada y igual a c e para o lado de cima y igual a d certo então essa aqui é uma região elementar com relação a eixo x tudo certo então vamos agora calcular o integral dupla né veja aqui encontra a integral dupla ao longo da região r vou chamar região r né está certo qual função a função vai ser simples 4xy está certo e agora quero saber o r como que é essa região aqui r é a região do plano limitada pela reta x igual a 1 1 quarto x igual a 1 meio e y limitada pelas funções o y está limitada por baixo pela função x ao quadrado e por cima pela função x está certo então veja aqui qual seria a nossa região para a integral obviamente até aqui acabou o exemplo o que está para baixo seria a resolução desse problema né o que fazemos aqui para ter uma ideia qual seria a região veja aqui primeiro fazemos o gráfico da função x ao quadrado que todo mundo já sabe uma parábola depois fazemos o gráfico da função y igual a x aqui um pouquinho aqui para poder ver certo aqui então veja qual seria a nossa região aqui nossa região eu vou um pouquinho maior mas nossa região seria essa que está aqui essa que está aqui certo saia um pouquinho mais para poder observar né então nós queremos integrar nossa função 4x e y ao longo dessa região que está aqui essa região que está aqui é uma região elementar com relação ao eixo y por que com relação ao eixo y né porque o y está limitado por duas funções que dependem de x tá certo e além do mais vejam que vamos apagar aqui para perceber de novo né vejam aqui na verdade não é toda essa região que está aqui é só esse que está aqui vamos ver esse é só esse aí é muito grosso sai aqui não sei como fazer o menor assim na verdade seria esse r que está aqui por que que esse r que está aqui porque temos aqui o x vai de um quarto até um meio então seria esse que está aqui se não aparecessem essas expressões que estão aqui de x um quarto até x um meio né na verdade seria todo isso que está essa região para integrar mas como aqui está limitado então só pegamos uma parte dele tudo certo uma parte dele então assim fica fácil então essa integral que está aqui dupla ao longo da região r da função 4x vai ser igual a que a integral de um quarto até um meio da integral de x ao quadrado até x da função 4xy ou seja primeiro vamos integrar com razão a y e depois com razão a x está certo então vamos escrever isso aqui veja aqui essa aqui é a integral que nós queremos calcular como aqui o x é constante então calculamos depois e aqui calculamos a integral que depende de y tudo certo vamos lá então aqui tem um quarto desse aqui calculando aqui estamos tirando com razão a y nessa integral aqui a primitiva vai ser igual a 2xy ao quadrado está certo 2xy ao quadrado aí evaluamos o x o y vai de x ao quadrado até x aqui substituímos y por x aqui vai dar quanto x ao quadrado 2x ao quadrado perfeito 2x ao quadrado menos agora quando y igual a x ao quadrado e aliás x ao quadrado y ao quadrado vai dar x4 vezes x x5 então 2x5 e aqui fica fácil agora integrar com relação a x calcula a primitiva de 2x ao cubo vai ser quanto a primitiva de 2x ao cubo vai ser aqui x4 x4 sobre 4 x4 sobre 2 e a primitiva de 2, 5, 6 vai ser igual a x6 sobre 3 está certo e aí valua de 1 quarto até 1 meio pela forma de Newton-Lemes primeiro o valor de x4 1 meio aqui veja que 1 meio você coloca fora para não atrapalhar a constante aqui quando x é igual a 1 meio primeiro quando é 1 meio seria 1 meio a quarta seria 1 sobre 16 menos agora quando x é igual a 1 quarto seria 1 sobre 256 né agora a vez de isso aqui mas veja que vamos colocar em evidência menos 1 sobre 3 está aqui e aí valua quando x é igual a 1 meio primeiro 1 meio elevado a 6 vai dar 1 sobre 64 e aqui vai dar 1 meio elevado a 6 que vai dar aliás 1 quarto elevado a 6 vai dar e aqui usando aqui as contas né acreditem as contas estão certas porque além de fazer as contas no papel foi verificado na calculadora né tudo certo geralmente os alunos de engenharia costumam colocar isso aqui em decimais aí eu detesto em decimais deixa assim como está desde que você já não pode simplificar mais tá certo deixa assim como fração vamos agora ao chat para ver se tem alguma dúvida tranquilo e aí Lívia está fácil ainda? não agora já complicou não passou nem 10 minutos fácil eu queria saber se esse valor que a gente acha é um valor de volume igual o senhor tinha mostrado naquele exemplo que é um gráfico que é um volume sim depende como que a gente vai vai dizer o problema né se a gente vamos voltar aqui aqui vamos voltar por exemplo né se o problema foi isso a gente calcule o volume do corpo quando fala corpo ele é 3 obviamente o volume do corpo formado por quê? pelo gráfico da função dessa função que está aqui né que seria a função Z igual 4XY 4XY formado por cima obviamente né por baixo qual seria por baixo na verdade e na região R né formada por baixo seria o quê? X de 1 quarto até 1 meio e Y formada por esse que está aqui aí se daria o volume ou seja que tem aqui você tem a região R que está aqui por exemplo né seria a base e aqui a altura vai ser na verdade 4XY aí nesse caso seria o volume desse corpo você tem que especificar o volume de qual corpo né nesse caso aí seria o volume entendi como eu falei né aqui nós estamos introduzindo a definição ainda não apelando para as aplicações logo mais vamos a vamos a ver as aplicações entre as duplas tá bom? o senhor pode passar um slide que eu tenho outra dúvida aqui para frente para frente é nessa parte que na primeira parte que o senhor coloca a integral de X 2 até X sim é porque veja que o X2 não é menor igual que se você vê aqui o gráfico da função X2 está por baixo aqui por baixo e o gráfico da função X está por cima então nesse intervalo de um quarto até um meio o gráfico da função X é maior que está acima do que o gráfico da função X ao quadrado assim certo não é? esse aí temos que ver qual está por baixo e qual está por cima né no intervalo tudo certo? vamos então passar para o próximo exemplo no próximo exemplo veja que nós queremos calcular a integral da função X ao quadrado Y no conjunto ômega o conjunto ômega de que forma é formado veja ele é limitado pela parábola Y igual a X ao quadrado e a reta Y ao quadrado veja que aqui ele não falou nada com relação a X acerto? se X vai de um por que agora nossa região onde vamos integrar é essa que está aqui vou assombrar aqui tudo de amarelo é essa aqui é certo? essa que está aqui então vamos integrar ao longo vamos integrar então a função X ao quadrado Y ao longo dessa região que está aqui veja que essa região que está aqui é do tipo qual tipo é daqui? é o tipo região elementar com relação ao eixo Y está certo? veja por baixo ela está limitada por qual função? X ao quadrado e por cima pela função constante Y igual a 4 que seria essa reta que está aqui está certo? então vamos lá e agora o X alguém diria o X muda de onde até onde é fácil encontrar o X veja que esses pontos os pontos de interação dessas duas funções esse ponto aqui e esse ponto aqui nesse ponto que está aqui os pontos são comuns são iguais tanto para X ao quadrado como para isso é igual a 4 concorda? então o que que fazemos aqui? aqui se a função é igual então você vai igualar X ao quadrado é igual a 4 X ao quadrado igual a 4 é igual a X siga que X é igual a mais de menos 2 então na verdade o X vai mudar de menos 2 até 2 tudo certo? aqui o X vai daqui de menos 2 até 2 que seria na verdade o X vai mudar vai em todos os intervalos que tem então assim como calculamos a integral então a integral de X ao quadrado Y ao longo da região ômega nossa região que está aqui vai ser igual aqui veja que o X é constante vai variar de menos 2 até 2 e o Y ele vai a região que está aqui por baixo tem X ao quadrado e por cima 4 então na verdade o Y vai ser maior igual a X ao quadrado e menor igual a 4 por isso que ficou assim tudo certo? X ao quadrado então aqui primeiro nós integramos com relação a Y quando entrar com relação a Y veja aqui X ao quadrado é constante então vai ficar a primitiva de Y vai ser Y ao quadrado sobre 2 e pela forma Newton-Leibniz vai de X ao quadrado até 4 aí primeiro resolve o que está dentro para integrar com relação a X primeiro dentro aqui X ao quadrado é constante deixa fora aqui vai ser quando Y igual a 4 vai ser 4 ao quadrado 16 16 sobre 2 dá 8 menos agora quando X ao quadrado vai ser X4 sobre 2 está aqui está certo? e aqui multiplica aqui né X ao quadrado vezes 8 8 X ao quadrado e aqui vai ficar X6 sobre 2 está certo? e agora integra com relação a X a primitiva vai ser X da primeira 8 X ao quadrado sobre 3 e aqui a primitiva vai ser X7 sobre 14 está certo? e aqui você se evalua com relação a 2 a 2 e menos 2 de menos 2 a menos 2 fazendo as contas da expressão que está aqui tudo bem? tranquilo? esse probleminha? o Rony perguntou aqui 10,9 né? eu achei que seria de 0 a 4 não de 0 a 4 é o Y viu? mas aqui a região aqui é uma região com relação ao eixo ao eixo Y então tudo certo? você poderia calcular também uma região com relação ao eixo X teria que outro teria que falar um domínio eu achei que seria 0 a 4 entre Y em vez de X ao quadrado até 4 tudo bem tudo bem tudo certo? você Lucas você poderia calcular também integrar em uma região elementar com relação ao eixo X só que aí você teria que colocar X em uma região de Y tudo certo? X em uma região de Y só que a integral vai ser 0 quando você vai calcular isso aqui porque vai dar 0 né? porque quando vai dar 0 vamos agora aqui quando você calcula primeiro por exemplo com essa região que está aqui com relação ao eixo X que está a integral que está aqui vai ser a mesma que está aqui só que o sinal vai ser diferente aqui o X vai ser negativo e aqui o X vai ser positivo então tem que ter tem que ter cuidado quando vai a região que vai calcular bom e para terminar então vamos vamos ver o último exemplo só uma dúvida antes de passar para a próxima sim é que não pode deixar no slide do exemplo mesmo a dúvida foi sobre o exemplo eu não entendi como chegou em 128 porque eu achei que fosse o X ao cubo mudava 8 aí 8 vezes 8 eu achei que fosse 64 deixa ver deixa ver na verdade seria X teríamos X ao cubo cubo X à sexta né 64 ou 128 que você não entendi eu achei que o X ao cubo que daria 8 se fosse 2 vezes 8 daria 64 e está 128 ali no outro eu não entendi como chegou em 128 ah sim aqui você fala aqui você fala isso a primeira que na verdade da 64 você falou né isso é verdade 2 deixa eu ver aqui X ao cubo né 2 ah sim aqui que eu fiz né aqui X ao cubo obviamente veja aqui se você vai calcular isso aqui vai dar 0 na verdade esse integral que está aqui vai dar 0 o que eu fiz aqui então aqui como é a função foi aqui que eu fiz aqui como a função é par X ao cubo é par aqui também é par quando é par aqui na verdade era para colocar 2 aqui esqueci aqui vem que eu sei aqui seria 2 vezes a integral de 0 até 2 aí você está certo ah ok ok tá bom acho que fez mais sentido mas obrigado por perguntar aqui eu tinha feito aqui esqueci bom vamos ver a última a última na verdade são dois exemplos mas vamos ver esse exemplo o outro exemplo é parecido vamos calcular a integral da função f de XY que é X4 Y no conjunto ômega tá certo qual é o conjunto ômega veja o conjunto ômega é o triângulo com vértices aqui tem o vértice na origem aqui o A o coordenadas um zero e o B um um que está aqui então esse aqui seria nosso triângulo tá certo esse aqui seria a nossa região que está aqui tá certo seria essa região essa aí agora veja aqui vamos identificar que tipo de região essa aqui tá aqui essa região pode ser com relação ao eixo Y ou com relação ao eixo X aí depende como você vai escolher mas fácil é escolher com relação ao eixo Y por quê né aqui o X vai variar de onde até onde vai variar de X igual a 0 até X igual a 1 perfeito e o Y e o Y ele vai variar de Y igual a 0 que está aqui aliás é Y 0 que seria essa que está aqui né e até Y que seria essa parte da reta que contém o B tá certo mas essa parte da reta o B se vocês querem fazer aqui a a equação da reta que passa pelo ponto 0 até o ponto B passa a dois pontos então você aplica a fórmula que é a equação da reta que passa por dois pontos né e vai dar igual Y igual a ser igual a X então o B é uma parte da reta Y igual a X então o que que significa isso significa que a região R vai ser formada por qual o X que é maior ou igual a 0 menor ou igual a 1 e o Y maior ou igual a 0 e menor ou igual a X tá certo o X está na parte de cima e Y igual a 0 até a parte de baixo e o X vai de 0 até 1 tudo certo então identificado aqui é o que está escrito aqui né aqui e aqui o Y vai de 0 até X tá certo uma vez identificado isso aqui então já é fácil agora integrar primeiro vamos integrar com relação a Y tá certo aqui com relação a Y aqui seria X ao quadrado Y ao quadrado sobre 2 de 0 a X aqui substitui o que que vamos ficar aqui é X aqui vai ficar X ao quadrado né sobre 2 vezes X4 então vai ficar X sexta sobre 2 veja que quando X é igual a 0 aliás quando Y é igual a 0 aqui dá 0 né parece que não tem e aqui por fim integramos com relação a X a primitiva vai ser X7 sobre 14 né valua de 0 de 0 até 1 pela fórmula Newton-Leibniz vai dar 1 sobre 14 tudo certo então esse trial também foi fácil resolver considerando nossa região como como uma região elementar com relação a eixo Y eu proponho você fazer encontrar com relação a a região elementar com relação a eixo X e o resultado tem que ser o mesmo tudo certo quando querem fazer por exemplo só vou dar a dica aqui né quando querem fazer com relação a voltamos aqui com relação a uma região elementar com relação a eixo X por exemplo né o Y vai de quanto o Y vai de 0 até 1 0 até 1 tá certo e o X o X vai mudar de X igual a Y que tá aqui até X igual até X igual a 1 tá certo aí primeiro entera com relação a com relação a X aí depois entera com relação a Y o resultado tem que ser o mesmo tudo bem ah isso 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 no la verdade poderia ser de um meio la verdade aqui Lucas seria o segundo seria de um meio da integral de X até 0 e de Y até 1 não se é de 0 até 1 seria um retângulo viu Lucas a tua pergunta aqui podia fazer fazer um meio da integral até 1 vai ser um meio metade tenta fazer isso aqui se dá o que você fala metade um meio desse aqui né talvez seja certo dá certo aqui mas é nesse caso foi possível né ele está querendo dizer que a gente faria um retângulo completo e depois um quadrado na verdade um quadrado né do quadrado aí pega metade isso que seria então o triângulo isósceles que está ali e que é a metade do quadrado isso poderia ser acho que acho que dá a questão de a vez em questão de integrar quando você não apela a aplicação às vezes não é certo aqui acho que é certo aqui né mas geralmente não se raciocina assim mas acho que em questão de por exemplo de volume daria certo calcula uma parte aí multiplica por dois calcula tudo e depois divide por dois dá certo então com esse exemplo nós vamos acabar nossa nossa videoaula certo tchau